Ó Sr. Ministro, nós já sabemos o que é que o Sr. Ministro irá dizer sobre esta matéria, mas só lhe peço que não venha com a conversa do costume da falta de legitimidade do PSD para falar em obras, porque de facto, não sei se o Sr. Ministro sabe, mas houve um resgate em Portugal e a culpa desse resgate foi do seu Governo e do Sr. Engenheiro José Sócrates. Mas, e também deve-se saber, que durante os anos de maior dificuldade nós colocamos o país a crescer, a exportar, a investir e, para além disso, nós lançamos o concurso do IC35. É que, eu não sei, mas parece-me que o Sr. Ministro está aqui a mentir, ou alguém está, ó Sr. Ministro, porque a Câmara Municipal de Penafiel recebeu um ofício das infraestruturas de Portugal tuteladas por si, a 30 de junho deste ano, a dizer o seguinte, o contexto orçamental da IP em 2016 obrigou à revisão do planeamento das ações a desenvolver, prevendo-se que a justificação desta obra apenas ocorra em 2017. Afinal, em que é que ficamos? É a questão do reper, é a questão da falta de dinheiro, do recap, é a falta da falta de dinheiro. É que, na altura, Sr. Ministro, na altura havia dinheiro. Está aqui, está aqui, está aqui, um comunicado em infraestruturas de Portugal que havia lá os 12 milhões de euros para esta questão, para esta obra. Ó Sr. Ministro, o que é que tem feito nestes últimos nove meses na questão ambiental para resolver este problema? Vai adjudicar ou não vai adjudicar esta obra do IC35? Ó Sr. Ministro, qual é o timing previsto para a sua conclusão? Onde estão os 12 milhões de euros que estavam cabimentados e que agora parece que já não estão? E o que é que tem a dizer às mais de 700 mil pessoas da região do Tâmica e Sousa que o Sr. está a enganar? Obrigado. Obrigado. Obrigado.